Oi gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar o álbum de figurinhas das meninas super poderosas E algumas coisinhas mais E se você está cheirando agora aqui no meu canal já deixa seu like e se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo Bom, eu estou aqui com o meu uniforme girl power Das meninas super poderosas Bom, esse álbum tem 44 páginas E dá para colar 236 figurinhas Durante a colagem das figurinhas você acompanha a historinha As aventuras de florzinha, lindinha e docinho As três garotas que precisam dividir seu tempo entre Brincar, estudar e salvar o mundo antes de dormir Tudo isso com incríveis efeitos de realidade aumentada Bom, ele já está nas bancas E traz os personagens da galeria de vilões E os principais momentos da nova temporada do desenho animado Já faz um ano que as meninas super poderosas votaram São imagens imperdíveis e páginas repletas de informações sobre as três irmãs E para quem não conhece essas três irmãzinhas, elas foram criadas em um laboratório Isso mesmo, elas foram criadas pelo professor Tony, que é o pai delas O prefeito e os vilões de Townsville aparecem também, que inclusive são vários Se você não conhece, não deixe de conferir o desenho animado na Cartoon Network Açúcar, tempero e tudo o que há de bom As meninas super poderosas Bom, aqui eu também tenho um caderno muito bonito Com as três irmãzinhas na capa Bem colorido, gente E uma página de adesivos que todo mundo ama Bem colorido, bem arco-íris E aqui nós temos a parte de colocar os bilhetinhos, né Esse caderno é da Jandaya E olha como é Aqui, ó, para você colocar os seus dados Super fofo As páginas estão bem aqui Pra quem me conhece sabe que eu amo cadernos e fazer anotações Esse é de mola e capa dura E tem esse outro aqui, que é uma agendinha Super fofinha Essa agendinha da florzinha, também da Jandaya É capa dura Sem mola Aqui é onde ficam os dados E os adesivos Um mais fofo que o outro E as páginas Dá pra fazer várias anotações Bom, aqui já tem um monte de pacote Que eu vou abrir pra colar no meu álbum Cheio de figurinhas Olha como é o pacote Você encontra nas bancas de jornal Sim, eu tenho muita figurinha pra colar E eu amo colar figurinhas Essas aqui eu já tirei dos pacotinhos Não são repetidas E essas aqui também São muitas, né gente? E eu vou colar algumas aqui com vocês Mas antes de começar a colar, gente Eu vou mostrar essa capinha linda e maravilhosa E veio uma capinha para iPhone 5 Depois que meu pai comprou o iPhone 7 Ele me deu 5 Ele me deu 5 dele Ah, e agora tem essa capinha maravilhosa Cheia de poder Girl Power Olha a diferença Muito mais arco-íris Nós temos também este calendário Aqui atrás está as meninas super poderosas Bem clarinho De fundo Só pra fazer anotações mesmo E outros desenhos do Cartoon Network Que eu também amo Por exemplo Hora de abertura Vamos ver aqui outro Apenas um show Nós temos aqui também O incrível mundo de Gamba Titi o avô Bom dia Bom dia Steven Universo Melhor desenho do mundo Sou suspeita por Cartoon Network Porque sou fã Clarence o otimista Urso sem curso Google Power Rangers Ó, é hora de morfar E também em primeiro lugar Nós temos o novo Ben 10 Inclusive eu vou deixar aqui nos cards A nova pré-estreia Digamos que a nova Do novo Ben 10 Agora nós vamos aqui Com esse kit fofinho Que é a lindinha Com seu bichinho de estimação De dormir Inclusive tem um episódio Olha o spoiler aí Que é docinho Pega escondido Pra se livrar Desse bichinho de pelúcia Mas acaba gostando dele Ah Porque ele é fofinho Gente E a florzinha E a docinho Não entende Porque a lindinha Gosta desse bichinho Mas ele é fofinho Fazer o que Cada uma tem o seu Bichinho de estimação De dormir né Aqui atrás mostra O da docinho E o da florzinha O da docinho É um patinho E o da florzinha Digamos que é um dinossauro E esse é um polvinho Ah Eu escolhi esse aqui Mais bonitinho Mas dá pra decorar e brincar E pode colecionar também Aí nós temos também Essa bolsa Não é da super poderosas Mas Ah É da cartufa É muito bonitinha É o Jake O Finn Aqui embaixo tá escrito Hora de aventura Adventure Time E dentro Dentro dela Olha o que que tem Dentro dela Tá cheio de Jake's E Finn É muito fofinho Aí aqui tem um zíper E aqui atrás Tem outros bolsinhos Posso guardar aqui Meu kit das poderosas Tudo aqui dentro Eu montei ele Com várias coisas legais Como eu já abri a capinha Falta abrir a lindinha Eu vou ver se eu consigo Montar aqui meu chaveiro Hum Que bonitinho E nós temos aqui A lindinha E ela vem aqui Com Digamos que é um acolhador Pra ela poder ficar em pé E ela é bem molinha Ela é muito molinha Gostei É bem fofinha Guardar aqui na bolsa Celular aqui E agora vamos colar Algumas figurinhas Uou Vou dar uma folhada rápida Sem no spoiler pra vocês Vamos aqui pelas que eu já tirei Do pacotinho Eu vou começar colando Essas daqui Que eu já tirei do pacotinho E eu volto pra mostrar Como é que ficou Prontinho Já colei todas Foram muitas É que o abo tá bem colorido E ele é gigante Qual álbum de figurinhas Vocês já colecionaram Já completaram Olha aqui embaixo Se vocês gostam desses desenhos Que nem eu Qual é o seu preferido Daqui faltou a lindinha Tomara que no pacote venha Ah eu não mostrei aqui em cima Eu amo assistir o desenho Eu amo ler os livrinhos Aqui é a festinha do panda Eu gosto de tudo um pouco E vocês Aquele Unicórnio Ai gente O álbum É da Panini Ai gente Inclusive tem um Um aplicativo Da Panini Que chama Panini Fan E você consegue se divertir Além desse álbum De figurinha Além de colecionar Você pode ver Conteúdo extra Em Realidade Ah Ah Tá Aí você consegue acessar O seu aplicativo Por smartphone E tablet Também disponível Gratuitamente Para IOS E Android Depois que você Instalar o app E colar as figurinhas Depois você vai Identificar as páginas Com o ícone De arroba Ele é especial Você aponta A câmera do dispositivo Aí o conteúdo Será exibido Na tela do aparelho Para tirar foto Com as protagonistas E a última página Vamos procurar aqui Uma página com a roupa Eu lembro de ter visto Quando eu tava colando Aqui ó Só que de qualquer forma Meu arfone tá descarregado Mas aqui tem uma página Com a roupa Aí você vem nessa figurinha E com o aplicativo Você consegue acessar Bom Vamos abrir mais figurinhas Eu tenho coleção de caso Um álbum de figurinha Tem o da Era do Gelo Tem o das Princesas Também Da Disney Inclusive falta Sabe quantas Para terminar Aquele álbum Das Princesas Uma figurinha Sabe aquela página Que você Completa tudo Aí você leva Na boca de jornal E ganha o prêmio É bem isso É para ganhar Uma revistinha De desenho colorida As princesas Nossa eu queria muito Mas eu não achava Então eu estou com 300 repetidas Tem algumas que são De gradê Meio holográfico Uou Muito bonitinho Metalizadas Vamos abrir tudo de uma vez Aqui fica mais fácil E eu já vou colando Celularzinho Ufa parece que não tem Nenhuma repetida Vou começar a colar Essas aqui já Qual que é isso aqui E 37 E o legal É que as repetidas Eu troco com os meus amigos Né 37 38 38 Aqui 37 E 37 Tem com letra Também Gente como eu queria Ter unha Saudades Não está torto Olha que bonitinho É holográfico Vou terminar de colar Todas as que eu tenho E volto Enquanto isso Vou colocando aí embaixo Nos comentários Se vocês gostam Do que vocês estão achando Se vocês tem alguma coisa Dessas aqui Que eu tenho E se vocês tem Alguma sugestão De coisinhas Que eu gosto de colecionar Eu amo colecionáveis Coisas nerd Geek Games Desejos animados Filmes Brinquedos Eu e minha mãe Né mãe Muito Tá sendo muito legal Só olhar Colpo um pra você Muito legal Vou pausar aqui Pra eu ir colar aí com você Não, não Sim, sim Não Gente, já volto Vou colar tudo isso Acabei, gente 137 coladas E 99 Faltam Memorei mó tempão Aqui Calma Pra colar E olha o tanto Que sobrou De repetida Praticamente O que eu precisava Poderia ser O que eu precisava E já colava tudo Hoje Mas tudo bem Mas tudo bem Faz parte De um colecionador Não é mesmo Ficou assim Vou dar uma folhada Pra vocês verem rapidinho Tem uma página Que eu até concluí Ah, uma folhinha Ah, ó Sabe os arrobas Você usa pra tirar foto, né Que você usa o aplicativo Da faninha Aí aqui tem o arroba Eu coloquei o arroba Aí apareceu a fotinho No fundo Das três E assim A gente tirou uma foto Eu e minha mãe Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que ficou É muito coloridinho E essas metalizadas Holográficas São muito bonitas Né Dá pra ver que é muita É falta E aqui, ó Tem duas Faltando Pra completar Uma imagem maravilhosa Você acha que a gente tem? E aqui sempre tem as informações As contas trends Polados Como você faz pra concluir seu álbum Pedidos pelo correio Pedidos pela internet Aí, ó Olha bem aqui Bem no cantinho Embaixo Tá falando aqui As sete aparições Do macaco louco Você viu o macaco louco Escondido pelo álbum? Não? Confira nas páginas 7, 14, 21, 23, 26, 32 e 35 Então se você tiver o álbum Confira aí Vou fazer aqui o teste Do aplicativo Ponei de fã Não tem nada na tela Só tem que localizar o arroba aqui E é só isso Aí você tem várias molduras, ó O aplicativo é esse aqui Aí você instala E o aplicativo Rá Aí tem aqui Mostrando passo a passo E tem as três playlistinhas Que é a da Miraculous A carinha de anjo E as meninas superpoderosas No caso Meninas superpoderosas Clica A regra Aí aparece assim Como se fosse tirar uma foto Aí você clica aqui Em alto Aí aparece maisinho Aqui na frente Vou pôr nesse arroba aqui, ó E vê o que aparece Tem que centralizar bem Já centralizou E apareceu aqui Aí olha como é que fica aqui, ó Eu vou tirar uma foto E vocês vão ver na moldura Aí você entra na sua Querida galeria Que vai aparecer lá Aí aqui, ó Essa é a foto da minha mãe E eu Aí aqui a moinha E é uma moldura Muito fofinha, gente São várias, né? Tem que estar completinho Pra você conseguir fazer Nas molduras certinhas aqui É isso, gente Só pra mostrar bem rápido Eu usei meu Android aqui, ó E é isso, gente Esse foi o meu vídeo de hoje Mostrando as minhas coisinhas Da Cartoon Network Mais precisamente Dessas meninas superpoderosas Claro Que eu tenho até Várias outras coisas Tipo a coleção do McDonald's Que já tem aí no canal Vou deixar aí no card Eu amei essas coisas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comentem aí embaixo Nos comentários O que vocês acharam Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Pra fortalecer Se inscreve aqui no meu canal Assista o último vídeo Adicione os vídeos favoritos E até a próxima E aí, vamos ao barbinha? Transcrição e Legendas por Quintena Coisa E aí, vamos lá